É desse jeito eu começo, isso é maçalho Cê tá ligado, truta, eu rimo pra baralho Sigo assim, parceiro, cê identifica Se o assunto é baralho nessa fita Eu sou o coringo e vou acabar Sou o zap, o supremo chefão Você não aguenta, tá ligado? Não tem flow nem digição Cê entendeu, parceiro? Aqui cê toma um coro, colô Chapato de sapato de palhaço do pozo Só que você falou que rima pra baralho Você faz isso aqui pro hobby Respeita essa porra, é meu trabalho Eu não fico, mano, eu sou o Gonçalo Cabaço Cheguei aqui, eu já conquisto meu espaço Meu mano, é assim, na moral Cê afrou, só que não represento Hip hop nacional Cê tá ligado, mano, eu vim de longe E hoje eu vou te ganhar, tranquilão Como na calma de um monge Mas falta a essência Esse aqui é o seu trabalho Mas tá tremendo, então tá inexperiência Mano, você tá muito nervoso Eu sou periculoso Freestyle que é tenebroso Cê é palhaço e só faz graça pra plateia Eu tô tremendo, mano Porque é a emoção que tá movendo A minha ideia A moral, não faz freestyle de verdade Cê tá tremendo porque te falta a instabilidade Cê entendeu, cê vai sair amassado É emoção, mas quem perde sempre é o emocionado Aí, plateia, isso que eu fico puto Logo no dia das mães eu mato ele E deixo mais uma mãe de luto Pão, 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 pão Terminou, começa, pingate na voz Força, DJ Ai, caralho Mão pra cima, todo mundo, energia positiva Energia positiva E vai morrer E vai morrer E vai morrer E vai morrer Eu não deixava, hein Aham, aham Na moral Aham É, e com certeza Chegando e fazendo hip hop Falei que é meu trabalho e eu não faço por ibope Na moral Se destrui igual o super choque Cê sabe, eu chego aqui que nem o batalhão do bop Bagulho é muito sério Não sou de Facebook Dá um sorriso ali, sua derrota indo pro YouTube Tá ligado, a rima não acaba E eu matei o afro de Piracicaba Ah, de Piracicaba Cê sabe como é Batalhão do bop Colou e pago de gambé Sai fora, pô Cê tá rompendo o errado Vai sair amassado Parceiro, é o improvisado Cê entendeu, parceiro? Eu sou viril Pra falar as merda que cê fala É melhor cê voltar pro Rio Vai pro tanque Porque isso é batalha central Mara que MC atacando o outro Isso é um rolê cultural Com certeza Eu batalhei muito e aprendi Por isso hoje eu sei que eu sou MC Bagulho é muito sério E minha rima te arrasa Volto pro Rio Cê volta pra estudar na sua casa Cê sabe que você é MC Mas cê é uma anta Só você saber Truta também não adianta Cê entendeu? Parceiro vai sair diluído Cê acha que MC Pivete iludido Mano Tá errado o seu proceder Eu tô vendo A plateia não tá gritando pra você Não tá gritando pra mim Tá ligado Cê chega aqui Só e tem um maraculho Não tá gritando pra mim Tá ligado Mas parceiro O seu raciocínio é estagnado Não tá gritando pra mim Tá ligado Eu assumo Além de surdo Devia ser também mudo Cês ouviram Cês tá ligado Como é que funciona Pela ordem Pela ordem Foca em mim Barulho para pivete Barulho para afrão Por vocês 1 a 0 pivete Os jurados em 3 2 1 Pivete 3 a 0 Pivete está na próxima fase Faça barulho Pivete